A CERTEZA NO MUNDO Quero ver esse mundo girar Quero ver esse mundo girar Boas, boas! Ari Neto chegando aqui pelo Play Rock TV Pra falar de mais vídeos e mais bandas Vamos aos recadinhos Você já se inscreveu no canal? Então inscreva-se no canal Já deu seus likes nos vídeos das bandas? Então deu seus likes nos vídeos das bandas Já ativou o sininho das notificações? Então ative o sininho das notificações E principalmente compartilhe os vídeos das bandas E mais uma coisinha Apoiem o rock autoral independente Seja ele nacional ou internacional E outra coisa também Saiba você que você pode mandar O seu vídeo Se é que você já tem vídeo da sua banda Aqui no Play Rock TV Sem perder muito tempo Hoje é a vez da banda Tempo Rei Aqui no Play Rock TV A banda Tempo Rei É influenciada pela paixão à música E pelas possibilidades dos gêneros musicais Que brotam nos estilos de música brasileira A partir do maracatu, do frevo, do ijexá, da bossa nova Entre outros e outros e outros estilos Sendo esta a base da sonoridade da banda Estão presentes o jazz e o rock Que caminham juntos Nas interpretações de cada músico As improvisações fazem parte do processo musical Com sonoridade aberta Como forma de cada músico interagir com o seu instrumento A proposta da Tempo Rei É integrar a realidade do mundo atual Nas artes plásticas, fotografia e vídeo Além, é claro, da música O vídeo que vocês já estão vendo Aqui por baixo da minha voz E daqui a pouco verão na íntegra Faz parte do show do lançamento do CD Eternidade é Tempo Algum Da banda Tempo Rei Foi realizado no centro da música carioca Arthur da Távola Em 2019 A música Certeza do Mundo É de Reinaldo Pestana E é muito importante Porque foi a primeira composição com letra E originou com um final de relacionamento A música passa a mensagem Sobre a ótica do caboclo pernambucano Sobre o mundo atual Ele só quer um mundo melhor Como muita gente quer isso O vídeo é um misto entre a apresentação ao vivo e a animação em 3D A produção artística ficou por conta de Luiz Monteiro O mapa de luz A Aurélio Oliozi Assistente de produção Renata Alexandra Leobons Leobons Vídeo Sérgio Murilo Produção executiva Espelho d'água E a animação ficou por conta de Os Poetas Músicos A Tempo Rei é Abrígio Bertoldo na voz André Barros na guitarra Maurício Figueiredo no baixo elétrico Reinaldo Pestana Pestana Bateria e percussão E completando o quinteto Renato Catarino nos teclados e no piano Vamos ouvir então mais um som e ver um vídeo agora da banda Tempo Rei aqui no Play Rock TV E não se esqueça nunca Apoiem o Rock Autoral Independente Aumenta o som aí E vamos ver na íntegra o vídeo da música Certeza do Mundo aqui no Play Rock TV Rola vídeo aí O que vocês esperam de um tempo? O que vocês esperam de um comando? O que vocês esperam de um mundo? Um mundo melhor e menos sujo? O que te faz crer na esperança? O que te faz crer na elegância? O que te faz crer que a consequência A torne melhor e mais pura? O que te faz pensar quando se pode? O que te faz pensar quando se quer? O que te faz pensar que a inconstância Te faz acreditar no que se é? O que você deve se perguntar? O que você deve se ajudar? O que você deve acreditar? Que a prova do interesse está no ar Por quê? Quero ver a certeza do mundo Quero ver esse mundo girar Quero ver a certeza da vida Quero ver a certeza no ar Nós somos cidadãos de um mundo velho E sua vida ausente e sua vida ausente E sua vida ausente e se explicar Então, vamos direcionar as nossas vidas Vamos desejar um algo mais Vamos caminhar em passos juntos Vamos vencer os dias na paz 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 Quero ver a certeza da vida Quero ver a certeza da vida Quero ver a certeza no ar A certeza no ar Quero ver a certeza no ar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho